Vamos aí para a nossa aula de ciências. Crianças, o nosso conteúdo do terceiro trimestre de ciências é sobre as plantas. Nas duas primeiras aulas passadas que trabalhamos, falamos sobre as plantas, falamos sobre a importância da planta. A Tia Nava abordou também o conteúdo sobre a fotossíntese, lembra? Que a Tia explicou através do slide. Trabalhamos também a respiração e transpiração das plantas. Agora, fizemos atividade no livro, tá? Então, hoje vamos estar aí trabalhando no nosso livro de reforço. Pegue o livro de reforço de vocês, por favor. Pegue também lápis e borracha, vamos fazer atividades como se você estivesse aqui na salinha, fazendo atividades com a Tia, tá? Então, pegue aí o livro de reforço também. Se quiser, pode pegar também o livro de ciências para ajudar nas respostas da atividade. Podemos começar? Então, hoje vamos abordar aí, ó, fotossíntese e respiração e transpiração das plantas, tá bom? Então, vamos começar. As plantas, tá? Abrir aí o livro de reforço, a Tia esqueceu de falar, né? Página 149, tá? Abrir aí na página 149, onde vamos estar trabalhando esse conteúdo agora. Então, vamos lá. Questão número 1. Complete as frases de acordo com o texto estudado, tá? De acordo com aquilo que a gente estudou lá no livro. Letra A. Os são encontrados e distribuídos por todo o planeta. O que é, hein, criança, que nós estamos estudando aí? Que pode ser encontrado aí, né, distribuído por todo o planeta? Os vegetais, tá? A tia até colocou um os aqui, ó, mas aí a sua frase a gente não... Eu só vou completar a frase, tá? O restante já está no seu livro. Então, vai completando aí junto com a tia. Os vegetais. Os vegetais são encontrados e distribuídos por todo o planeta. Neve. Tudo bem? Então, agora vamos lá na letra B. Apresentam-se com... E aí? Os vegetais, eles se apresentam com o quê? Hein? Com formas... Tá, juntinho? Vamos lá. Com formas, agora a letra B. Na letra B, vamos completar com três palavras, tá bom? Com formas, tamanhos e cores variáveis. Tá, criança? Então, é formas, tamanhos e cores variáveis. Cores variáveis, tá? Então, você na letra B, você completa aí no seu livro, ó. Vamos lá? Apresentam-se com formas, tamanhos e cores variáveis. Aí, na letra B, são três palavrinhas. Criança, não pode esquecer, hein? Vamos completando aí, tá bom? De acordo com o texto que você leu lá no seu livro. Agora, na letra C. Alguns vegetais não possuem... Deve que a tia Laura explicou lá, através dos slides, que tem alguns vegetais que não possuem o quê, hein, meus amores? Vamos relembrar? Na letra C, também são três palavras, tá bom? Flores... Frutos... E nem sementes. Ok? Prontinho, já fizemos aí o número um, tá? Já todo o contexto. Então, na número um ficou, na letra A. Os vegetais são encontrados, distribuídos por todo o planeta. Na letra B. Apresentam-se com formas, tamanhos e cores variáveis. E na letra C. Alguns vegetais não possuem flores, frutos e nem sementes, tá bom? Nem sementes. Agora, vamos para a questão dois. Deu para terminar aí? Vamos lá. Por que as plantas são consideradas seres vivos, hein, crianças? Por que as plantinhas são consideradas seres vivos, meus amores? E aí, vamos lembrar? Essa resposta, a tia Laura vai pôr de acordo com o livro. Então, ela é um pouquinho grande, tá bom? Então, tenha paciência. Se não der tempo de você copiar tudo, depois você volte o vídeo e copie a resposta correta, tá? Então, vamos lá. Por realizarem diferentes funções. Realizarem diferentes funções necessárias a sua sobrevivência a sua sobrevivência já não é aqui a sua sobrevivência ou seja elas têm necessidades necessidades vitais assim como os animais lembra que a tia falou que era a resposta era grande tem que diminuir a letra aí, tá bom? como animais respiram nutrem-se nutrem-se reproduzem então, crianças essa é a resposta correta, tá bom? lá no segundo no terceiro ano vocês colocavam assim, né? o que são as plantas? são seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem agora nós estamos aí no quarto ano a nossa resposta tem que ser mais completa de acordo com o livro por isso ficou grande assim, tá bom? por realizarem diferentes funções necessárias a sua sobrevivência ou seja elas têm necessidades vitais assim como os animais elas respiram nutrem-se reproduzem e morrem tá? tenha um pouquinho de paciência vai copiando devagar aí a sua resposta tá bom? agora nós vamos para a questão 3 a tia vai apagar aqui o número 1 para fazer a questão 3 enquanto isso vocês vão terminando de copiar a resposta aí no número 2 questão 3 é rapidinha mas só a resposta prontinho, né? já deu tempo de você copiar o número 2 então vamos para o número 3 na número 3 você tem meio assim a pergunta desembaralhe as letras e descubra o nome de um vegetal que possui flores, frutos e sementes e aí crianças que vegetal é esse, hein? que dá um frutinho que a gente faz um soco aí que é uma delícia, hein? qual é? é o nosso maracujá então no número 3 você vê, ó o maracujá fácil, né crianças? era só desembaralhar as letras aí que vocês achavam a resposta maracujá prontinho? escreveram aí maracujá? então vamos para a questão 4 encontre no caça-palavras o nome de plantas que não possuem flores frutos nem sementes lá no slide a tia falou dessas flores aí lembra? vamos lá? ó na vertical em pé você tem bem no cantinho aí do seu caça-palavras, hein? musgo procure aí, ó quem não encontrou procure musgo tá? e na última linha aí, ó você tem aí na horizontal você tem samambayas tá? sam man bayas ok? tá? então são esses dois tá bom? só essas duas palavras que vocês vão encontrar na número 4 na vertical você tem musgo e na horizontal você tem samambayas tá? essas aí são nomes de plantas que nem possuem flores nem frutos e nem sementes crianças agora vamos para a questão 5 mas a questão 5 crianças ela é pessoal ok? eu vou explicar questão 5 ela é pessoal a tia vai explicar para vocês aí pesquise 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 recorte e cole figuras ou escreva o nome de outros vegetais que não possuem flores nem frutos nem sementes então vocês vão procurar aí, né fazer uma pesquisa tá? de outras plantas que não possuem nem flores nem frutos nem sementes você tanto pode colar a imagem você tanto pode desenhar escrever o nome embaixo ou você pode apenas escrever o nome desses vegetais tudo bem? então a questão 5 ela é pessoal a tia só vai corrigir assim que você voltar para a escola tá? então agora vamos lá na página 150 vira aí a página do seu livro 150 a tia vai apagar o número 2 para a gente continuar aqui tá bom crianças? na 150 meus amores vamos estar trabalhando aí ó a fotossíntese tá? crianças vocês lembram o que quer dizer fotossíntese que a tia explicou na primeira aula que eu falei sobre plantas em fotossíntese é o processo que a planta fabrica o seu próprio alimento e ela utiliza o que? a luz solar não é mesmo? a água e os sais minerais que entram pelas raízes não é mesmo? para a plantinha né? e também utiliza o que crianças? o gás tá? bônico tudo isso aí juntinho vai produzir lá o açúcar é o alimento necessário que a planta precisa não é mesmo? isso aí tudo isso que a tia Laura explicou aí é o nosso processo da fotossíntese tá bom? então vamos continuar agora lá na página 150 você vai colocar aqui página 150 50 crianças observem aí resolva cruzadinha é uma cruzadinha hein? quando é cruzadinha não tem como a tia nova colocar a cruzadinha aqui no quadro então eu vou dar a resposta e vocês vão completando aí a cruzadinha de vocês tudo bem? então vamos lá na letra A vamos ver aí por meio de que processos são fabricados os alimentos das plantas hein? das plantas que processo é esse? a tia acabou de falar dele né? qual é o processo pelo qual são fabricados os alimentos das plantas? eu acabei de falar com isso na letra A aí você no seu da sua cruzadinha onde tiver a letrinha A aí ó na vertical você vai completar com qual palavra? hein? fotossíntese né crianças? então na letra A você vai escrever a palavra ó fotossíntese tá? cada letrinha no seu devido lugar ok crianças? tá? fotossíntese tudo bem? tá? você no caso essa palavra já veio com a palavrinha aí né? que foi vegetais tá bom? então pronto fizemos a letra A na letra A você tem fotossíntese com breve aí na sua cruzadinha temos até a letra E né? vamos lá C D vamos continuar agora a letra B na letra B temos o que a planta precisa receber para realizar a fotossíntese hein? o que que ela precisa receber para realizar o processo? a luz só lá então na letra B tá? você vai ter ó luz só lá tem um espaço ali ó que é um circulozinho azul não é mesmo? um circulozinho aí ó azul tá? você completa aí na letra B a Tia Lava tá colocando de preto aqui porque eu tô sem o pincel azul tá? mas isso aqui ó é azul ok? é um circulozinho aí que você vai ter a palavra luz solar na letra B agora vamos para a letra C qual a substância que dá convite aos vegetais e crianças? essa também é fácil hein? qual é a substância que dá convite às plantas meus amores? é a clorofila clorofila tranquilo né? completem aí a cruzadinha tá bom? letra C clorofila completaram? agora na letra D em que parte da planta acontece a produção do alimento em crianças? em qual parte da planta que ocorre esse processo hein? da produção dos alimentos é através das folhas tá? folhas folhas uma letrinha em cada círculo aí ó folhas e a última crianças letra E tá? a última vamos lá qual o alimento da planta que é o resultado do processo de fotossíntese hein? qual o alimento da planta que é o resultado do processo da fotossíntese eu já até falei né? como que se chama aquele assunto hein? que a planta produz que é o seu alimento é a glicose né crianças? glicose tá bom? glicose prontinho preenchemos aí ó a nossa cruzadinha na número 1 aí sobre fotossíntese tá? a tia deu as respostas você complete a sua cruzadinha aí por favor que é a da número 1 e quando vocês estão terminando de completar a tia vai colocando o número 2 aqui no quadro viu? vamos lá terminaram de completar a tia vai começar o número 2 ok? número 2 leia as alternativas e marque sim ou não a tia vai ler e você pense junto com a tia vamos ver qual é a resposta letra A as plantas elas produzem o seu próprio alimento crianças e aí? lembra que a tia Nóvia sempre falou que as plantas eram os únicos seres vivos que conseguiam produzir o seu próprio alimento então é sim a letra A é sim elas conseguem produzir o seu próprio alimento agora a letra B o alimento das plantas é produzido nas folhas que possuem uma substância chamada fotossíntese e aí? lá nas folhas tem uma substância chamada fotossíntese? não, 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 não essa está errada então ó letra B não tá bom crianças? não agora vamos a letra C a glicose é distribuída por toda a planta e depois liberada no A hum? a glicose é liberada no A também? não está errada que é liberada no A é o oxigênio não é mesmo? e a letra D é a última aí ó é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico? sim tá? o gás carbônico penetra na planta aí através das folhas ok? então fizemos aí a número 2 a letra A ficou o que? vamos conferir sim letra B não letra C não letra D sim conferiram? então vamos agora para o número 3 vamos para o número 3 o que são seres autóctrofos? hein crianças? que seres são esses? lembra lá quando a tia explicou através do slide? hein? são seres capazes de produzir o seu próprio alimento mento então essa é a resposta então vamos lá na número 3 podem responder juntinho com a tia aí ó são seres capazes de produzir seu próprio alimento tudo bem? tá? essa é a resposta da número 3 aí tá? são seres capazes de produzir o seu próprio alimento agora vamos para o número 4 respondem aí tá criança? não vamos deixar esse reforço sem responder número 4 quais os alimentos essenciais para a realização da fotossíntese? circule-os as palavras de vocês estão dentro de um retângulo a tia Lava não colocou porque eu coloquei só as palavras para a gente circulando aquelas que são necessárias para a realização da fotossíntese só são 3 tá bom? as palavras que tem no livro de vocês são oxigênio glicose luz do sol água oxigênio de novo eu repeti duas vezes a palavra oxigênio tá? mas deixa eu ver terra gás carbônico e flores das plantas entre essas palavras crianças quais são as 3 que fazem parte aí né da realização do processo da fotossíntese qual delas? vamos lá oxigênio crianças? não glicose? também não tá? luz do sol sim tá? precisa dos raios solares então você circule ó luz do sol tá? precisa da água? claro água e saem do gás mas no caso a gente só tem água circule água aí crianças tá? oxigênio de novo não precisa porque não faz parte terra também não tá? gás carbônico sim gás carbônico sim circule aí ó gás carbônico circula aí no livro de vocês e a última palavra que tem flores da planta também não tá crianças? os 3 principais antes que eu falo assim os 3 principais ingredientes né? que a planta precisa para realizar o processo da fotossíntese é luz do sol água e gás carbônico tá bom crianças? ok? então só essas 3 agora vamos para o número 5 crianças agora lá na página 151 tá? na página 151 vamos somente fazer a metade tá? só a metade da 151 só o número 5 mesmo tudo bem? vamos responder juntos aqui número 5 são encontrados nas folhas pequenas aberturas que se abrem e fecham como se chamam hein crianças essas aberturas? observem a imagem aí dessa abertura na folha tem aí no seu livro né? então vamos lá na letra A você tem duas perguntas para responder aí na letra A qual o nome dessas estruturas hein? vocês lembram que a tia falou? são os estômagos tá crianças? então vamos lá ó estômagos tá? estômagos tá? são o nome daquelas pequenas aberturas que se abrem e fecham na folhinha ajudando né? a folha a sugar o gás carbônico que está no ar ok? que está no ar mesmo? agora na letra B perguntinha na letra B para que servem os estômagos? hein? ó acabei de responder ainda mesmo para que servem hein? para permitir a entrada e a saída né? dos gases utilizados na fotossíntese ok? então vamos lá juntinho para para permitir a entrada vou continuar aqui tá bom? entrada e saída de gases utilizados na a gente vai apagar aqui para colocar o resto da resposta senão não vai aparecer no vídeo de vocês hein? bom? na fotossíntese ok? deixa eu só completar aqui completar aqui completar aqui a resposta fechar aqui o espaçozinho do dever de casa prontinho né? então respondemos aí a letra B para que servem os estômatos hein? para permitir a entrada e saída de gases tá? utilizados no processo da fotossíntese ok? então crianças aqui olha na aula de hoje nós trabalhamos aí no reforço da página 149 até a metade da 151 agora eu vou deixar um nevezinho de casa para vocês tudo bem? no reforço mesmo o dever de casa tá anotado aqui ó livre de reforço página 151 é só a metade vai dar uma página a metade da 151 e a metade da 152 vai formar uma página só metade da 51 e metade da 152 porque na 152 tem relação das plantas a Tia ainda não explicou não é para fazer essa metade aqui não tá crianças não é para fazer essa metade não por favor então a Tia vai explicar rapidinho o dever de casa aí lá na página 151 respiração e transpiração das plantas número 1 baseado no que foi estudado assinale a alternativa correta você vai ler as questões e vai marcar a resposta correta só tem uma ok tem que pegar o livro de ciências para ajudar tá abra o livro lá na parte que fala de respiração e transpiração para você poder encontrar as respostas número 2 na página 152 agora número 2 complete os espaços em branco usando corretamente as palavras respiração e transpiração tudo bem número 3 coloque B para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas então você vai ver cada frase e vai marcar verdadeiro ou falso crianças então a Tia Nava hoje vai deixar esse deverzinho de casa aí para vocês tá que é na quarta-feira a Tia Corrige esse dever de casa tá bom livro de reforço página 151 e 152 lembrando que a metade da página vai formar só uma página tá ó beijinho tchau até a próxima aula